Olá, meus amores, tudo bem? Então, gente, eu fiz uma enquetezinha na comunidade pedindo que vocês escolhessem, né, fizessem uma votação entre três livros, né, que era o IVE, que é esse aqui, o Pode Pintar que a Casa é Sua e o Floresta Encantada. São desenhos que há bastante tempo, estão abandonados por mim, eu até fiz um vídeo aqui mostrando, né, que eu tinha vários coloridos que não tinha terminado e algumas pessoas me animaram para que eu voltasse e terminasse, né, alguns desses coloridos, porque estavam bonitos, né, que eu retomasse o colorido. Bom, aí eu resolvi fazer uma enquete e colocar três deles, porque se vocês viram esse vídeo, eu tenho muitos livros ainda com colorido por terminar, eu já fiz alguns, né, anteriormente, mas eu ainda continuo com bastante. Aí coloquei esses três, o que ganhou, como vocês podem ver, foi o IVE, tá? Apesar de que o pode Pintar que a Casa é Sua teve sete votações, quanto Floresta Encantada que teve nove, e o IVE teve quinze, tá? Então ele ganhou disparado. Né, é essa imagem aqui, tá? Que eu fiz essa parte aqui, um vídeo, essa aqui também eu fiz outro vídeo, e não retomei o colorido, tá? Então a gente vai, eu acho, continuar, eu deixei aqui os lápis da Faber-Castell da linha Eco, pra mim tá fazendo esse colorido com vocês, tá? E tem muitos detalhes, então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou colorir esse desenho, vou começar a colorir, e vou colocar uma música e vou acelerar o vídeo, pra ele não ficar gigantesco, porque ele já tá, né? Eu aqui falando, igual uma, uma Maria, uma traca, né? Já tá bem grande. E eu vou tá fazendo aqui com dois, dois verdes, vou tá com esse verde aqui, e esse aqui que é o folha, e eu vou tá fazendo essas folhinhas aqui, eu vou tá aí, tchau, até o final do vídeo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto